Dois elementos trajando uniformes de uma escola da rede estadual de ensino de Trisdela do Vale tomaram um aparelho celular de assalto nas proximidades da prefeitura municipal Segundo informações da polícia militar, a polícia já sabe quem são os suspeitos de cometer esse assalto Nós tivemos essa ocorrência de um assalto de um celular na próxima prefeitura de Trisdela do Vale E a nossa aventura fez ondas no local Infelizmente quando chegou para a escola, estavam diversos alunos usando a mesma farda e não teve como identificá-la Mas o Tenente Neres já está a parte dessa situação, que a cidade é comandada por ele E ele já tem mais ou menos alguns indícios da autoria Uma utilizada para cometer esse assalto? Uma faca, ele utilizou uma faca para poder subir o celular da jovem que já passa nas imediações Mas assim, o nosso serviço continua, nós continuamos com as nossas abordagens Nós estamos aí saturando o Mantadouro, o Bairro do Diogo, ali na Baixada, ali em Trisdela do Vale Continuamos intensificando as nossas abordagens com a Força Tática com o Escadão Águia Para ver se a gente consegue diminuir essa questão dessa criminalidade Sobretudo em umas denúncias que tem chegado ao quartel sobre jovens que andam atirando na rua e tráfico Nós temos recebido várias denúncias e nós estamos testando essas operações no sentido de prevenção e de combate a esses milhares Sempre contando com o apoio da sociedade Mais uma vez eu sirvo, quase todas as minhas reportagens solicito que a sociedade participe, que denuncie, que não se cale Porque elas são os olhos ouvintes da Polícia Militar Então, vamos lá